Panasonic, hoje ela vai lavar como Impeler, vamos ver o nível automático dela hoje né tá no programa dia a dia, só pra fazer uma pré lavagemzinha de 10 minutos e eu deixei ela no nível automático se eu desligar e ligar ela de novo né, então ela não permite mais o nível automático porque ela já tá com água mas o nível que ela selecionou é o baixo então vamos ligar ela ó, vocês tá vendo ó, como ela já tá com água, eu dei o início e ela já vai direto pro alto então eu vou avançar aqui, eu não quero enxágue, eu seguro aqui e tiro o enxágue ó então ela só vai lavar 10 minutos e centrifugar 6, ou seja 16 minutos como ela já tá com água, eu vou selecionar o nível baixo e é só dar o início mas primeiro eu vou colocar o imã aqui né, pra mostrar pra vocês já lasquei sabão aí em cima é o Amun Perfect White, duas pazinhas eu coloquei um pouco de detergente, mas não foi suficiente então eu completei com o Amun Perfect White completando o nível eu acrescentei mais essas duas toalhas aqui que eu não tinha colocado antes aí tem roupa de cama e toalhas de banho e fronhas e toalhinhas infantis do jeito que ela tá aí, eu não tô escutando a correia dela patinar eu não tô escutando nada lá embaixo anormal então do jeito que ela tá aí, eu acho que ela até lavaria assim com carga pequena mas por exemplo, quando é uma carga média que ela coloca, tipo assim, média o médio dela vai até aqui ó aqui assim, o médio dela é bem alto se é uma carga desse tamanho que ela coloca no baixo aí força, ela patina, não fica legal estraga a máquina mas do jeito que ela tá aqui tipo, tá abaixo de meio cesto então o nível automático dela parece que até dá se eu fosse lavar né mas aí eu só vou fazer pra lavagem mesmo tá batendo o gabinete a mecânica da Panasonic, né por ela sendo o padrão das Electrolux pequenas ela consegue ser bem resistente a diferença que da Electrolux não dura e a que na Panasonic dura bom, ela sentiu necessidade ela vai acrescentar um pouco mais de água vamos ver quanto que vai ser esse pouco, né se vai ser pouco mesmo ou um pouco necessário é, foi pouco, só pra fazer graça não survivors mas não é que não que a pessoa mas não que Cordero não savez, isso aí já serve o cara lhe faz é, foi pouco, sempre fez Vamos lá. Vamos lá. Tá interessante até. Eu gostei, sabe? Eu acho que eu vou começar a usar o nível automático da Panasonic. Vamos ver como que ela vai se sair, né? Assim, com pouca água. Vamos lá. Vou jogar um pouco de sabão aqui no meio para a gente ver se ela vai brotar. Pausei ela. E ó, parece que sim. Ela não é ímpera, mas ela brota. Tá correndo para trás, tá vendo? Devagarzinho, né? Porque ela não tem ímpera, ela tem pulsador. A Fusilógica ainda consegue por causa que ela tem um flutuador também, né? Mas a Fusilógica é um sistema diferente. Mas a Panasonic tá dando conta. A Fusilógica consegue. A Popmatic ela é ímpera, né? Então a Popmatic ela é feita para trabalhar mais assim com pouca água. Gostei na Panasonic hoje, ó. Tá até legal. Do jeito que ela tá aí, gente, não tá forçando a mecânica, porque a mecânica dela é blindada. Dependendo, né, o que for assim, não estraga assim tão fácil. Que nessa carga dá para usar assim de boa. Tem mais essa aqui. Tem mais essa aqui. E do jeito que ela tá aí, gente, o sabão tá bem concentrado na água, né? A ação do batedor também tá bem, bem forte, né? Bem... Então, tipo assim, fica na maior concentração do sabão, a maior ação, né? De agitação. Então, limparia bem. E na hora do enxágue, né? Como a Panasonic coloca mais água na hora do enxágue, ela colocaria meio cesto da água. Então, a massa a gente também pegaria normalmente e ficar muito bem lavada, né? Porque do jeito que tá lavando pra caramba. E na hora do enxágue, como que ela deixa mais soltinho, né? Vai ficar também muito bem enxaguada, cheirosas e macias. E aí, né? Vai ficar também, né? E aí, né? Vamos lá. Agora então ela apagou a lavagem e passou para a centrifugação que foi o que eu selecionei, o escuro e o enxágue. Vamos lá. 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 Vamos lá.